Ospatia 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 Escitteram Psy Ospatia 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 Com o banal que há E o torto que faz em tachaba Fé, puta, fica bonito Sim, mas não está, tá, fica bem Buspa de Pupaca 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 Naranca atcha, sojago incenso Litrato com o gato Canto antiga caçangu Naranca atcha, sojago incenso Litrato com o viola Manala, bema, bema, coba inau Ia, quel torto que fazenda Chaba febo, tá fica bonito Sima nos tava, tá fica bema Bema, bema, coba inau Ia, quel torto que fazenda Chaba febo, tá fica bonito Ia, quel torto que fazenda Ia, i, 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 i Ia, i, i, i Lá, lá, lá. Lá, lá, lá.